Little Angel Português Tudo pronto! Quem quer um pirulito? Venha! Pi, 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 pirulitos Pi, 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 pi Pirulitos são tantas as formas São tantas as formas Vem de todo jeito São tantas as formas Tem triângulo e tem círculo São tantas as formas Tem até quadrado Sim, tem um monte de formato Estrelas brilhantes E até um coração Tem pirulito assim Que montão! Olha lá! Não, não! Isso não é legal! Me desculpa! Muito bem! Esse é pra você! Eba! Pi, 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 pi Pirulitos É! Pi, 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 pi Pirulitos Muitas cores diferentes Tantas cores diferentes Divertido é escolher Um pra mim e um pra você Vermelho, amarelo e azul Muitas cores diferentes Tem estrago também São tantas cores diferentes Laranja, rosa e outro azul Tem pirulito pra mim E pra você Laranja, rosa e outro Azul É! Ah! É! Pi, 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 pi Pirulitos Pi, 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 pi Pirulitos Eu, 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 eu Calma! Tudo bem! Todo mundo vai brincar Sofia, agora é a sua vez! Pi, 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 pi Pirulitos Pi, 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 pi Pirulitos Tem um monte de tamanho Tem um monte de tamanho O divertido é escolher Tem um monte de tamanho Uns pequenos, outros grandes Tem um monte de tamanho Quero um desse também Tem um monte de tamanho Tem um monte de tamanho Tem um monte de tamanho Pirulitos Pi, 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 pi Pirulitos